A gente conversa ao vivo agora com o coordenador da Defesa Civil, o Elton Alves, que vai falar pra gente sobre o trabalho da Defesa Civil, porque a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros trabalharam bastante, aliás, continuam trabalhando também nesta manhã de segunda-feira. O Elton, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Ana. Bom dia a todos os telespectadores. Elton, a Defesa Civil recebeu ontem quantos chamados, quantos atendimentos vocês registraram ontem devido a essa chuva, esse vendaval, aliás, que começou na sexta-feira, né? É, exatamente. Ontem nós recebemos 14 chamadas, né? Pessoas pedindo auxílio, árvores que caíram, né? Fios que foram rompidos e também destelhamentos. E a Defesa Civil faz aquele trabalho de articulação, né, Ana? Por exemplo, uma residência que destelhou, aí a gente pediu apoio pra assistência social, que foi lá, levou colchão, lona, né? Então nós tivemos ontem essas ocorrências, né? E foi uma situação bem... pegou só uma região da cidade, né? Mas foi bem intensa, né, Ana? Qual foi a região que mais afetada, que foi mais atingida com o vendaval de ontem? É, a região ali do Jardim Alvorada, da Vila Alegre, né? Essas duas regiões foram extremamente afetadas, inclusive com queda de granizo, que a Defesa Civil Municipal já havia alertado um dia anterior que teríamos, né, probabilidade de vendaval e queda de granizo. Porque o trabalho da Defesa Civil é o de alertar, que é o que vocês têm feito, emitido boletins, inclusive, e depois que acontece, vocês vão lá e preçam todo o atendimento necessário pras pessoas que são afetadas? Exatamente, Ana. A gente somos um órgão de articulação, né? Então o tempo todo ontem, o prefeito Guerreiro monitorando todo o nosso trabalho, né? E a gente articulando, né, com o Corpo de Bombeiros, articulando com a Secretaria de Assistência Social, com o Departamento de Obras e também com a Secretaria do Meio Ambiente. E vocês vão, quando acontece, por exemplo, uma casa destelhou, a família tá desabrigada, vocês orientam, todo o trabalho é oferecido pra essa família, assistência social tá ali também, você falou, colchões, vocês distribuíram ontem? Exatamente, com certeza. Inclusive, em caso da pessoa tá desabrigada mesmo, de não ter condição, a gente retira a família do local, leva pra um local de apoio, ou até mesmo pra um hotel da cidade, até que isso venha a ser resolvido, Ana. Esse é o papel da Defesa Civil Municipal. Não foi necessário isso ontem, além de, claro, de ir lá, ou levar colchão, levar a família pra algum lugar, não. Não, graças a Deus, não. Não tivemos nenhuma situação de pessoas que ficaram desabrigadas, né? Tivemos esses casos de pessoas que teve os colchões molhados, né? Outros precisavam de lona, né? Aí, articulando com a Secretaria de Assistência Social, a gente sanamos essa dificuldade ontem. E a gente sabe que vocês trabalham também em parceria com o Corpo de Bombeiros, né, Welto? A gente até viu ali no Centro de Educação Infantil do Paranapungá, foi feito o isolamento no local. É necessário esse trabalho da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros, de ir verificar como que está a estrutura, se o imóvel pode continuar habitado ou não, enfim, é mais ou menos isso. Exatamente. Se há situação que a gente tem que desabrigar as pessoas e colocar no local seguro, né, Ana? Exatamente. Eu queria aproveitar e orientar as pessoas nesse momento, Ana, esse momento de vendaval, de ventania, queda de granizo, inclusive nós temos probabilidade de granizo em situações isoladas essa semana, né? Para que as pessoas não fiquem debaixo de árvore. Nós acabamos de ver uma situação, assim, extremamente perigosa. O Paranapungá não foi atingido por essa ventania e caiu uma árvore lá no CI. Essa árvore, ela foi atingida por um raio. Imagina se tivesse alguém abrigado debaixo dessa árvore. Teria, infelizmente, teria vida a óbito, né? Então, tomar esses cuidados para que as pessoas não venham a sofrer acidentes, né? Por isso que quando tem alerta que vocês emitem, vocês orientam as pessoas, olha, começou a chover, não fique embaixo de árvore, não saia nas ruas, né? Procure um local seguro justamente para evitar esse tipo de situação. Isso. E uma situação que está ocorrendo muito, inclusive ocorreu na sexta e ocorreu também ontem, Ana, é o rompimento de cabos elétricos, né? Da fiação de energia. Esses fios, quando eles são rompidos, eles estão energizados. Onde nós tivemos queda de postes, né? Queda parcial e queda total de postes. E aí a gente vinha transeuntes ali nas proximidades. Olha o risco que essas pessoas não estavam correndo. Exatamente. Então, teve um vendaval, choveu, caiu granizo. Olha onde você passa. Se tiver um fio no chão, tem que tomar muito cuidado para evitar acidente. A gente está o tempo todo fazendo alerta, mas tem pessoas que passam desapercebidas e, às vezes, acabam até perdendo a vida por uma questão aí de falta de atenção, né, Ana? Elton, então quer dizer que a Defesa Civil, ela acompanha todos esses boletins meteorológicos? Você já tem uma previsão realmente de como vai ser a semana, do que está previsto? E a partir daí que vocês tomam as providências, emitem boletins, isso vocês têm feito com frequência? Isso, a gente faz isso diariamente, Ana. Inclusive, em uma visita que nós tivemos recentemente na Defesa Civil do Estado com o prefeito Lange do Guerreiro, ele já determinou que a gente cria aqui, na sede da Defesa Civil, uma sala de situação, né? E essa sala de situação, eu acredito que até o final do ano ela está montada. Essa sala de situação é para a gente fazer o monitoramento de toda situação climática no município, também com focos de incêndio, né? Então a gente vai poder ter mais propriedade ainda com essa sala de situação e monitoramento do clima em Três Lagoas. E é importante isso, porque é o que o senhor falou, sempre nesta época do ano tem esses registros, né? Setembro, outubro, me recordo do Vendaval que foi registrado em Três Lagoas, se eu não me engano, acho que 2011, né? Cerca de 10, 11 anos atrás, 2, na verdade, né? Que foi numa situação bem pior que essa. Então sempre nessa época do ano acontece esse tipo de situação, né? A gente precisa estar prevenido, né, Elton? Exatamente, e nesses próximos dois anos, alertar aí a comunidade, que vai ser assim, Ana, é calor intenso, chuva intensa, queda de granizo, e essa, esse vento, esse vento, essa Vendaval que passou aqui na sexta-feira, né? É o Clipe Meteoro, né? Ele passou na Alta Paulista e fez um estrago terrível. Aqui ele passou com menos intensidade, né? Mas assim, esses próximos dois, até três anos, vai ser desse jeito, Ana, vai ser muito frio, muito calor, chuva intensa, e a gente tem que estar preparado aí para essas mudanças climáticas. Exato. O Elton, quem precisar, por exemplo, de um trabalho da Defesa Civil, quando acionar a Defesa Civil? Por exemplo, caiu uma árvore lá no muro, enfim, na fiação, quem acionar? É Defesa Civil, Corpo de Bombeiros? Mas como que o cidadão faz? Na realidade, Corpo de Bombeiros, né, Ana, nesse caso de cair uma árvore, né? Mas, por exemplo, questão estrutural, né? A pessoa está lá, por exemplo, destelhou, né? Destelhou, ela vai ligar para a Defesa Civil. A gente, vamos até o local para poder fazer articulação com outras secretarias, né? De repente, se for alguma obra, a Defesa Civil tem até o poder de embargar, né? Se estiver causando risco, né? As pessoas. Mas a Defesa Civil, ela é mais voltada mesmo para assistencialismo, né? Para a gente dar apoio, tirar do local, né? E, de repente, se for numa queda de árvore e o bombeiro tiver dificuldade, sozinho ali, de fazer ali a retirada, acaba chamando a Defesa Civil e a gente articulando com a Secretaria de Meio Ambiente, acaba dando aí o apoio necessário. E nas escolas, Velto, vocês já chegaram a percorrer ontem as escolas? Para hoje vai ter bastante trabalho, né? As aulas, inclusive, suspensas, né? Exatamente. Mais pelo evento de sexta-feira, né, Ana? Mais pelo de sexta, né? Sexta-feira causou mais danos do que ontem, né? Nas escolas? Nas escolas. Por isso, o prefeito determinou aí que não tivesse aula hoje para fazer os reparos necessários, né? Para que voltasse amanhã. Pois é, hoje, inclusive, estava previsto o retorno de 100% dos alunos em salas de aula e, na verdade, acabou não acontecendo, né? As aulas foram suspensas aqui em Três Lagos, justamente por conta do Vendaval. Mas é necessário, né, Velto? Porque a gente sabe que criança não tem limites, né? Exatamente. Por mais que tenha os professores ali e, de repente, tenha algo fora do lugar, poderia ocasionar uma situação pior, um acidente. Então, é melhor prevenir do que remediar. Colocar tudo no lugar e depois volta ao normal, né? Exatamente. Inclusive, Ana, você falou sobre a questão dos alertas, né? A gente, através do WhatsApp, a gente passa os alertas também para a comunidade. Então, se você dá a liberdade, eu vou passar o número aqui, é 40199. A pessoa, ela envia uma mensagem, né? Um SMS para 40199 e ela coloca o CEP, né? E aí a gente já direciona para ela, dando alerta sobre aquele local, né? Se vai ter chuva, Vendaval, quase que diariamente. Que bacana! Então, é só as pessoas adicionarem esse número, 40199, coloca o seu CEP e aí ela recebe. Isso aí a gente dispara para ela sobre alerta sobre o clima do dia. Que maravilha! Uelto, qual que é o telefone da Defesa Civil para contato, para informação, quem precisar de alguma orientação, enfim, de alguma ajuda, apoio da Defesa Civil? Ana, nós estamos em período de estruturação, né? No momento, agora, nós estamos atendendo pelo telefone, é o WhatsApp, tá? É 99209-8695. É 99209-8695? Isso, exatamente. Fala comigo pessoalmente, tá, Ana? Ah, que bacana. Tá certo, Uelto. A gente quer agradecer pela tua presença, um bom trabalho para vocês. A gente sabe que vocês vão ter bastante trabalho nesse início de semana, viu? E tomara que seja tranquila essa chuva dessa semana. Que venha, mas venha tranquila, né? Tá ótimo. Obrigado, Ana. Um abraço, Uelto. A gente conversou ao vivo hoje com o Uelto Alves, que é o coordenador da Defesa Civil, falando sobre o trabalho da Defesa Civil. A gente conversou ao vivo hoje com o Uelto Alves, que é o coordenador da Defesa Civil.